Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorion, sou professor de matemática no Poliedro. E no vídeo de hoje nós iremos aprender sobre transformações geométricas. Bom, o que é uma transformação geométrica? As transformações geométricas são mudanças com características definidas que ocorrem em figuras geométricas. E aí a gente vai ver algumas transformações em específicas. Para ilustrar uma dessas transformações geométricas, aqui como exemplo a gente tem o Palácio Taj Mahal, que está situado na Índia. E ele foi projetado proporcionalmente. Reparem que se a gente traçar uma linha vertical, bem ao meio, uma linha aqui, conforme segue a setinha, reparem que tudo que tem do lado direito é como se estivesse espelhado aqui no lado esquerdo. Percebam que tudo que tem aqui, perfeitamente tem no outro lado. A gente vai ver que essa transformação é uma transformação geométrica chamada de reflexão. Porque a gente tem um eixo de simetria aqui, onde todo um lado foi refletido no outro. Tudo bem? Então, os tipos de transformações geométricas que iremos estudar são transformações isométricas, que preservam a metragem, a distância das figuras. E essas três transformações que iremos estudar aqui, a primeira é chamada de reflexão, que é o mesmo caso do Taj Mahal. Se a gente observar aqui na borboleta, se a gente dividir a borboleta aqui ao meio, tudo que está do lado direito é refletido aqui no lado esquerdo. O mesmo ocorre aqui com o carro. Se eu traçar uma reta vertical bem aqui ao meio, tudo que tem do lado direito tem do lado esquerdo. O mesmo ocorre com esse vaso. Se a gente traçar uma linha vertical aqui no meio, tudo que tem do lado direito é refletido no lado esquerdo. A segunda transformação geométrica é chamada de rotação. Quando a gente tem uma figura geométrica e, a partir de um certo ponto, a gente rotaciona ela, tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário, essa figura. Quando a gente rotaciona a figura, essa transformação geométrica é chamada de rotação. E quando a gente tem uma figura e a gente move ela de lugar, a gente translada ela, essa transformação geométrica é chamada de translação. Bom, no vídeo de hoje, a gente vai ver sobre a transformação geométrica da reflexão. E no próximo vídeo, nós veremos as outras duas transformações geométricas. A rotação e a translação. Tudo bem? Bom, o que é reflexão então? Quando as imagens têm a mesma forma, porém ficam invertidas em relação a uma reta, e essa reta a gente chama de eixo de reflexão, nós dizemos que elas apresentam simetria de reflexão ou simetria axial. Vai aparecer também essa outra palavrinha. Então, vamos observar nessa imagem. Aqui, nessa figura aqui, se a gente traçar essa linha vertical vermelha, reparem que tudo que tem aqui no lado direito é como se estivesse refletido no lado esquerdo. aqui nesse triângulozinho. Se eu traçar essa linha vermelha, tudo que está aqui foi refletido aqui. Nessa outra figura em 3, tudo que tem aqui na parte de cima é como se a gente tivesse refletido e ele ficou aqui na parte de baixo exatamente igual ao que tinha em cima. Reparem que na figura 4, independente de onde a gente coloque uma linha, não tem, e essa não é uma figura de reflexão. Porque para ser uma figura de reflexão, se a gente traçasse uma linha na vertical, essa linha que está aqui de forma ascendente, deveria ter outra aqui de forma descendente. E aqui, já que tem esse pedaço aqui com ângulos de 90 graus, deveria ter outra aqui. Se a gente traçasse uma linha aqui na horizontal, a gente vê que a figura que tem aqui em cima não aparece aqui embaixo. O mesmo ocorre com as figuras em 5 e em 6. Então, nós vamos dizer que as figuras em 1, 2 e em 3, elas são divididas por uma reta em duas partes iguais, congruentes, e elas são figuras de simetria de reflexão. Enquanto as figuras em 4, 5 e 6 não possuem nenhuma simetria de reflexão. Tudo bem? Bom, nesse primeiro exemplo, ele diz, identifique em qual imagem abaixo há simetria de reflexão. Então, vamos observar primeiramente aqui essa figura em B, essa folha. Se a gente passar uma linha ao meio, reparem que aqui tem esse pedaço desgastado, que não tem nesse lado. Então, se a gente passar um eixo de simetria aqui ao meio, esse pedaço aqui que está desgastado não tem aqui em cima. Então, essa B não é uma figura de reflexão. Então, não possui simetria. Aqui no item C, o mesmo ocorre com essa concha, porque esse pedacinho aqui, onde termina a parte que ele fica redondinha, não tem aqui do outro lado e nem em cima. Então, também não é uma figura que apresenta simetria de reflexão. No item D, reparem que aqui tem um pinozinho e aqui não tem. Então, não tem como a gente falar que a figura que está aqui é a mesma que está aqui desse outro lado. Reparem que até os ponteiros estão em locais diferentes. E nem de cima para baixo, porque aqui tem os pezinhos e aqui em cima não tem. Reparem que no item A, se a gente dividir essa imagem aqui ao meio, que é o que eu desenhei aqui novamente, se a gente traçasse eixo de simetria vermelho, reparem que exatamente a figura que está do lado esquerdo, ela está refletida no lado direito. Então, era o item A, que é uma figura que apresenta simetria de reflexão. Tudo bem? Nesse exemplo 2, ele diz o seguinte. Identifique entre as letras a seguir quais possuem simetria de reflexão. E aí a dica é considerar dividir cada letra com linhas verticais e ou horizontais, né? Que escrevi verticais duas vezes, né? É vertical ou horizontal. Aqui, a primeira letra, se a gente analisar a letra D. Se a gente passar uma linha aqui na vertical, reparem que dos dois lados deveria ter essa voltinha do D que não tem. Então, não tem simetria vertical. Mas se a gente traçar uma linha na horizontal, reparem que tudo que está lá em cima tem aqui embaixo. Então, D é uma letra que possui simetria de reflexão horizontal. A F, se a gente traçar na vertical, aqui tem esse pedacinho do F que não tem desse lado. Se eu traçar na horizontal, aqui embaixo não tem esse outro pedacinho, essa continuação do F. Então, o F não é uma letra de simetria de reflexão. O mesmo ocorre com o G, né? Que esse pedaço aqui tem essa continuação e nenhum outro pedaço tem. O H, se a gente reparar, se a gente passar uma linha vertical, tudo que tem do lado direito é igualzinho o que tem do lado esquerdo. Então, é uma figura de simetria de reflexão vertical. Mas se a gente traçar uma horizontal exatamente aqui ao meio, reparem que tudo que tem aqui em cima também tem aqui embaixo. Então, H é uma figura de simetria de reflexão tanto na horizontal quanto na vertical. O J não é, porque tem essa voltinha aqui que não continua do lado direito e nem para cima. O L também não, porque tem esse pedacinho aqui, que não continua nem para a direita, nem para a esquerda, nem para baixo, nem para cima. Agora, o M, se a gente traçar uma linha na vertical, reparem que tudo que tem do lado esquerdo tem do lado direito refletido. Então, L é da vertical. Na horizontal não é, porque não é a mesma coisa que acontece em cima e embaixo. A letra N, se a gente tentasse dividir aqui e espelhasse, ia virar um M. Ou desse lado, se a gente pegasse esse lado aqui e refletisse para a esquerda, ia virar um W. Então, a N não é uma figura de simetria de reflexão. O P também não. O R também não. Então, o T, se a gente olhar e traçar uma linha na vertical, tudo que tem do lado esquerdo tem do lado direito. Então, ela é uma figura de simetria de reflexão com o eixo de simetria vertical. O mesmo ocorre com o U e o V. O X, se a gente traçar uma na vertical, de novo, tudo que tem no lado esquerdo tem do lado direito. Se a gente traçar uma na horizontal, tudo que tem em cima tem embaixo. Então, ela é os dois, tanto a horizontal quanto a vertical. E a Z não é a Y, né? Perdão. O Y, se a gente traçar uma na vertical, tudo que tem do lado esquerdo tem no lado direito. Se a gente traçar na horizontal, o que tem em cima não tem embaixo. Então, não é da horizontal, é só a vertical mesmo. E a Z, né? Tudo que tem aqui do lado direito é diferente do que tem do lado esquerdo. Tudo que tem aqui em cima é diferente do que tem aqui embaixo, né? Está numa ordem ao contrário. Então, a Z não é uma figura de simetria de reflexão. Então, dentre todas essas letrinhas aqui, as que possuem simetria de reflexão são essas citadas aqui embaixo que a gente já foi analisando. Tudo bem? Bom, é importante eu destacar aqui que em toda figura que possui simetria de reflexão, ao a gente escolher dois pontos correspondentes, eles sempre serão equidistantes do eixo de reflexão. Ops. O que é essa palavrinha equidistantes? Ela tem a mesma distância do eixo de reflexão, né? E que significa igual, distante é a distância, ele possui a mesma distância. Então, vamos reparar aqui nessa figura. A letra A, a gente percebe que essa linhazinha vermelha é o eixo de reflexão. Tudo que tem do lado esquerdo está refletindo no lado direito. Se a gente olhar para esse pontinho aqui, esse vértice A, ele está a um, dois, três quadradinhos do eixo de reflexão. Reparem que o A', que é a letra correspondente a ele, vai estar a um, dois, três também quadradinhos de distância do eixo de reflexão. Olhem o C. O C está a um quadradinho do eixo de reflexão. O seu correspondente C' também deve estar a um quadradinho. O B está a um, dois, três quadradinhos de distância do eixo de reflexão. O seu correspondente está a um, dois, três quadradinhos também. Então, sempre pontos correspondentes devem obter a mesma distância do eixo de reflexão. Um exemplo que a gente consegue observar isso, ele diz o seguinte. Considerar esse seguinte polígono no plano cartesiano, esse trapézio aqui. Ele pergunta, quais são as coordenadas dos vértices do polígono simétrico ao original em relação ao eixo de simetria S? Que é esse eixo verde aqui. Então, a gente precisa, para desenhar esse trapézio aqui, com simétrico aqui em relação ao eixo de simetria S, a gente precisa olhar todos os vértices deles. Então, repare que esse vértice aqui, que é quando o X vale 3 e o Y vale 0, ele está a uma distância 1 do S. Então, eu preciso trazê-lo a uma distância 1 também depois de S. Então, ele vai ficar aqui. Esse outro pontinho, o 2, 0, ele está a uma distância 1, 2 de S. Então, o correspondente dele precisa ficar a uma distância 1, 2 aqui em 6, 0. E o mesmo com o 1, 1 e o 1, 2. Então, vamos lá para a resolução. Se a gente traçar o simétrico, então, lá novamente, o ponto 3, 0 está a uma distância de 1 unidade do eixo de simetria S. Então, essa 1 unidade vai ficar aqui no 5, 0. O vértice 2, 0 está a uma distância 2, então, eu preciso colocar uma distância 2 aqui. O ponto 1, 1 está a uma distância 1, 2, 3. Então, aqui precisa ficar 1, 2, 3. Como aqui tem altura 1, aqui vai continuar com altura 1, né? Porque a simetria é só em relação S. O pontinho 1, 2, ele está a 1, 2, 3 unidades do S. Então, eu preciso colocar 1, 2, 3. Então, os novos vértices dessa figura simétrica em relação ao eixo de simetria S possuem vértices 5, 0, 6, 0, 7, 1 e 7, 2, conforme listado aqui em cima. Tudo bem? Bom, nesse próximo exemplo, ele diz o seguinte. Trace todos os eixos de simetria possíveis em cada uma das figuras abaixo. A primeira é essa estrela. Repare que a estrela tem vários eixos de simetria. A gente poderia pegar, por exemplo, traçar um eixo aqui, saindo desse vértice. Está vendo que tudo que tem do lado direito fica igualzinho ao lado esquerdo? Mas se eu também pegar e passar um eixo de simetria aqui, saindo desse vértice, tudo que tem aqui vai ter igualzinho aqui embaixo. E eu posso fazer isso saindo de todos os vértices da estrela. Como a estrela tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices, nós vamos ter 5 eixos de simetria aqui. Repare que nessa figura, se eu dividi ela ao meio com uma reta horizontal, tudo que tem em cima tem embaixo. Se eu dividi ela com uma reta vertical, repare que tudo que tem do lado direito tem no esquerdo. Aqui a gente não consegue dividir ao meio, mas eu consigo dividir ao meio com uma reta na vertical. E tudo que tem do lado direito tem na esquerda. O mesmo ocorre com essa seta aqui. Aqui, se eu traçar uma linha na horizontal, a figura que tem em cima é exatamente a mesma que tem embaixo, está refletida. Se eu traçar uma reta na vertical, tudo que está do lado direito é refletido no lado esquerdo. Então aqui a gente tem duas eixos de simetria. E aqui no quadrado, se a gente passar uma linha no meio, a gente vai ter tudo que tem em cima tem embaixo. Se eu traçar uma linha na vertical, tudo que tem embaixo tem em cima. Mas se a gente reparar, se a gente traçar uma linha aqui na diagonal, nessa diagonal, tudo que tem aqui vai ser refletido aqui. Se eu traçar nessa diagonal, tudo que tem aqui tem aqui. Conforme tem desenhado aqui nessa figura da estrela que a gente já havia dito. Em cada ponta da estrela tem um eixo de simetria. E aí repare aqui nesse desenho. Tudo que tem desse lado aqui tem desse lado aqui também. Aqui a gente tem tanto na vertical quanto na horizontal. Aqui a gente só tem na vertical e aqui também. Aqui a gente tem nos dois. E o último caso do quadrado que tem na vertical, horizontal e nas diagonais. Nessa diagonal aqui, tudo que a gente tem aqui foi refletido em torno desse eixo de simetria. Nessa outra figura e ficou perfeito. Então aqui a gente tem quatro eixos de simetria. Tudo bem? Bom, aqui são os exercícios de fixação que são deixados para vocês tentarem fazer. E aí no vídeo parte 2, a gente vai colocar a resolução desses exercícios para vocês verificarem se vocês conseguiram acertar. Tudo bem? Então vamos ver o que esses exercícios dizem. O primeiro exercício diz o seguinte. Palíndromos são palavras que podem ser lidas tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Sem perder o significado. Então, por exemplo, a frase. Ame o poema. Se a gente lê ela de trás para frente. Ame o poema. Tanto lindo da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Ela diz a mesma coisa. Sem perder o sentido. Então, essa frase é um palíndromo. Então, explicando agora, entendendo o que significa um palíndromo. Ele diz, com base nisso, qual dos palíndromos abaixo possui simetria axial. Então, aqui como a palavra, a gente precisa dividir ela ao meio. Ver qual que é a palavra central. E ver se tudo que tem do lado direito for refletido no lado, né? Do lado esquerdo vai ser refletido no lado direito e vai ficar a mesma palavra. E verificar isso com todas as palavras de todos os itens para ver qual é. Possui alguma simetria axial. Ou simetria de reflexão, né? É a mesma coisa. No exercício 2, ele diz o seguinte. Um cidadão coloca o relógio marcando 12h25. 12h25min. De cabeça para baixo, de frente a um espelho plano, posicionando conforme a figura. Então, tá vendo que esse 12h25 tá aqui de cabeça para baixo, né? E aqui a gente tem um espelho. Ele fala, qual que vai ser a leitura feita na imagem formada pela reflexão do relógio no espelho? Então, tá vendo que a gente vai fazer a reflexão dessa imagem aqui no espelho? Então, fazendo a reflexão do número 1, desse número 2, desse número 2 e desse número 5. Qual o número que vai ficar formado aqui, né? E a gente tem que tentar descobrir, ver, para tentar descobrir qual é a das alternativas abaixo. Ok? No exercício 3, ele diz o seguinte. Assinale a alternativa na qual o eixo representado não é o de simetria. Então, a gente analisa todas as figuras e vê qual é, qual possui o eixo que não é o eixo de simetria. Ok? Bom, terminando esse exercício de fixação, os exercícios de tarefa, que são para vocês tentarem fazer em casa, que também vai ter a resolução desses exercícios lá no vídeo parte 3, são os seguintes. A tarefa 1. Ele pede para você desenhar o eixo de simetria das figuras a seguir. Lembra que essas três figuras foram faladas lá no comecinho do vídeo? Desse vídeo da parte teórica? Então, se a gente olhar e também reparar em cada imagem, a gente consegue ver se a gente tem um eixo de simetria na vertical, na horizontal, para tentar desenhar ele, né? Na tarefa 2, ele pergunta o seguinte. Quantos eixos de simetria tem um pentágono regular? Um pentágono é um polígono, uma figura plana, que tem cinco lados. Irregular quer dizer que todos esses lados são iguais. E aí ele pergunta, podemos classificá-lo como um polígono que possui simetria radial? Então, a gente desenha um pentágono e aí tenta ver se ele possui algum eixo de simetria. Se ele possui algum eixo de simetria, a gente vai conseguir classificá-lo como um polígono de simetria radial. E aí ele pergunta também quantos eixos ele tem. Então, a gente precisa analisar quantos eixos ele vai ter. Ok? Bom, essa era a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!